Boa tarde, meu nome é Cristian Rodrigues, tá? Eu vejo com moradia há 16 anos, são várias ocupações. Mais alto um pouquinho? Tá, mais alto, galera, vou falar mais alto. Então, trabalho esse aqui, tá? É isso aqui, ó. Então, tiramos o pessoal da rua, pra poder ter uma casa digna, são pessoas muito boas, são pessoas que não são independentes do vício, mas, se fosse, também ajudaria. Já que o governo não faz, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho uma ocupação lá, estão com barracos vazios, e o pessoal vai pra lá. Acho que a moradia, já que o Estado não fornece, a gente que é cidadão tem que tentar fazer a nossa parte. Eu tô tentando fazer a minha. Tô tirando esse pessoal da rua, eu tô levando pra lá, dando uma segunda chance. Coisa que muita gente não tem, tá? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Quem puder ajudar a gente, a gente aceita a doação, tá bom, pessoal? A gente precisa muito de doação de colchão, fogão, qualquer coisa que você não estiver usando, passa pro Face da gente, a gente doa pras suas famílias carentes, e assim é maravilhoso pra obra, tá? A paz e fica com Deus. Eu passei pra vocês, moradia é pra quem precisa. Muita gente tá com barracos vazios lá, e ó, a gente morando na rua. Então, eu tô levando pra ocupação, e é poucas. O nosso trabalho aqui, ele é pra Deus. Deus é um advogado. Uma história maravilhosa pra mim, que foi no meu coração, fiquei perturbado. Falei pra Estela e vou achar, tinha uma família precisando, entendeu? A senhora aqui, ó, tá grávida, tá fazendo uma oportunidade, tá o marido dela aí de Minas, entendeu? A família também vai com a gente, certo? Então é poucas ideias. Barraco vazio é pra quem precisa. Gente, eu não achei ninguém que precisasse mais aqueles pessoal aqui. Então, a coordenação já se prepara, eu tô levando o povo pra morar. O pessoal que não mora, eu vou fazer isso com todos os barracos. Se você não morar, vou pra quem precisa, tá? E é poucas. O trabalho aqui é pra Deus, tá? Se você não quer, não precisa, então não faz. Dá a vez pra quem precisa, tá bom, pessoal? Obrigado. Oi? Pessoal da Torre, como todo mundo sabe, a gente foi buscar duas famílias, tava em situação de rua, mandei no Zap mais cedo, tava morando em Badaponte, e uma tá grávida, pra pagar a criança daqui duas semanas. A outra tá na rua há algum tempo mais, essa grávida tem o marido dela, vieram de Minas, não tiveram sorte de São Paulo, tá há um ano na rua. Não tava indo pro albergue, porque o albergue, infelizmente, as pessoas que vão pro albergue, quando eu ganho a criança, o governo gosta de tomar. Chama assistente social, chama o conselho tutelar, aí leva a criança e nunca mais devolve, porque fala que a pessoa tá em risco. Que deve ser ao contrário. Na verdade, o governo tem a obrigação de dar casa, tá na Constituição, mas não dão. Fazem o quê? Acham mais fácil tomar a criança, colocar lá naquele depósito de criança que eles têm, que são os orfanatos, e a pessoa nunca mais recupera. Então a gente já conseguiu o fogão, tá aqui, a gente vai fazer a doação desse fogão. O bujão e gás estão no meu carro, a gente já arrecadou R$ 76,00, com a população da turra e o pessoal daqui, pra poder comprar o gás. É a que tem alimento, tem macarrão, tem farinha, tem feijão, tem açúcar, um pouquinho de sazão, papel higiênico, um pouquinho de arroz. Mas quem puder fazer uma doação, a gente tá pegando pessoas em situação de rua, tentando fazer a nossa parte. Essa terra aqui, pra quem não sabe que a gente tá ocupado, ela fica aqui no Jardim São João, Recanto Verde. É uma terra que foi gasto R$ 4 milhões com ela, é uma área do CDHU, que era pra ser feita moradia. Nós ocupamos ela, estava com três meses, estamos negociando a permanência dessas famílias, já que são pessoas em extrema vulnerabilidade. Aqui é uma entidade que tá tocando ela, uma entidade de uma companheira de luta. O da entidade, quem indica a entidade. Só o CDHU diferente. O CDHU entidades, é a população deles que toca o projeto. Quem puder fazer a doação pra gente, poder ajudar essas famílias que estão em situação de risco, a gente tá tentando fazer a nossa parte, vem pra luta com a gente, a gente vai deixar o contato no Facebook, por favor, nos ajude, tá? Obrigado pessoal, boa noite. Bom, pessoal, esse aqui é o Eduardo, é o nosso menino que vem lá de Santana, essa é a esposa dele que vai dar a luz a uma criança maravilhosa. É menino ou menina, já sabe? Menino. Menino? Essa é a Fernanda Henrique. Ai, que lindo. Essa aqui é a Vanessa, também que são duas famílias, amanhã a gente vai separar. Mas por enquanto, tá alojado aqui, não tem muito luxo, mas é um teto. Tem aqui alimento, tem um pouco de alimento que a gente trouxe. Tem o fogão, a cebolinha, vai cozinhar, tem o gás, tudo doado pela população aí, pra ajudar esse pessoal. Tá bom? A nossa luta é isso aí, pessoal. Quem vê pra ocupação minha, tem que estar ciente que vai estar aqui pra ajudar os outros. É uma mão lavando a outra e as duas lavando o rosto. A gente trabalha aqui pra Deus. A pessoa que tá pensando que vai vir aqui pegar terreno e vender, tá muito enganado. Aqui é terreno pra gente poder dar pra população. Aqui é a CDHU, se Deus quiser, o governo do estado vai abençoar essa causa nossa. A gente vai conseguir esses apartamentos, mas a luta é essa aqui. Tá bom? Então, boa noite pra todos aí, ó. E essa família aqui vai dormir melhor hoje. Tá bom? Pessoal, boa noite pra vocês, tá? Boa noite. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Bom dia, povo lindo. Aqui é a pastora Jane Joy, ou Jane Joy, direto da Missão Marve Bahia. Eu venho pedir o apoio de vocês pra esse movimento, movimento de moradia e emprego Zona Norte, São Paulo, capital, sob o comando de Christian Rodrigues Estela Perrone, gente boa, gente que tá tirando famílias de área de risco, gente que tá ajudando pessoas que tão em situação de despejo, que tão em situação de rua. Por essas datas aí, recentemente, por esses dias, tiraram um casal, a mulher grávida, que tavam ali debaixo de viaduto, em condições subhumanas, em condições horrorosas, né? Foi essa a causa. Entre em contato com eles. Tenho certeza que você, com a sua atitude, vai alegrar, vai animar eles, né? Vai alegrar o coração de Deus. Com certeza, vai alegrar o coração de Deus. Porque no Novo Testamento, no início da prática cristã, Jesus resumiu os mandamentos em três. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, se ame e ame ao próximo. Acabou. E amor ao próximo é isso. É cuidado. Vamos cuidar um dos outros, né? Vamos, porque... E juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Juntos, unidos, com boa motivação, com coração bom, querendo fazer o bem. E junto com Deus nós somos fortes. É, apoia essa causa. Convido vocês. Eu sou uma apoiadora dessa causa. Eu sou uma incentivadora dessa causa. Eu digo até que, de certa forma, são meus filhinhos, porque um pouco eu gerei eles também. Vamos aí nessa força. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Pai eterno e eterno para todos. Que Deus os guie, proteja e abençoe. Fé e atitude, sempre.